Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, jovens, e aí mano, na tranquilidade, suave demais, é o seguinte, a gente tá em Alexandria, e vocês viram que a gente já encontrou a Aya, certo, e aqui ó, na nossa missão, a Aya tinha falado já sobre uns mascarados, tá ligado, uns caras que estavam perseguindo ela, e aqui ó, Após matar Medunamu em Siwa, Bayek se despediu de Ebzefa e partiu pra cruzar o deserto a caminho da Alexandria, onde tá a sua esposa, que eu acabei de falar agora, e a Aya tava investigando os mascarados, tá ligado, a gente vai ter que encontrar esses caras, tá, e fulminar os caras, tá ligado, mas também a gente vai ter que encontrar e assassinar o Gennadius, beleza, então enquanto isso, a Aya vai ter que ficar escondida, tá, pra eles planejar as próximas ações, Viu o que precisa ser feito Então, vamos fazer o seguinte, ó, já vamos ativar aqui a missão Acho que a missão já tá ativa, né Gennadius procura por Aya no leste da Alexandria Aqui na Alexandria, mano, na época, o Gennadius, ele oprimia muita gente pra tentar saber de informação, tá ligado Quebrava os caras pra tentar retirar alguma informação, alguma coisa útil, e se os caras não falassem, morreria Vamos ver o que que pega Vamos chamar o Lucius aqui, porque pelo que parece tá um pouquinho longe ainda Cadê você, Lucius? Lucius? Ixi, o Lucius não vem, velho Ah, agora você veio, né, maldito Não quero mais Olha, ele tá vindo, hein Vem me acompanhar, então, vai Vamos ver aqui Ixi, mas... Ô, ô, ô Como é que não vai descer aqui, pê? Ah, né, você é a terrorista, vai Tadinho, velho Onde ele tá indo aqui com o cavalo, pê? Você é louco Ai, não Objetivo próximo, pra chamar Senu Alvo localizado Ah, mano, ele tá procurando pela Aya, velho Bom, a gente já vai ter que fulminar o cara por lá mesmo Bom, vamos lá Guarnição de Acre A área restrita, a gente tem que ficar ligado aqui, então, hein Entrar no silêncio Vixão, tanto de item, tesouro que tem por aqui, velho É melhor não chamar a atenção aqui É melhor Vamos ter uma visão Panorâmica sobre a parada Desce O cara é nível 10, hein Belezinha Um já foi Vamos tentar não ser Visto aqui, velho Ah, mas que merda, cara Ai, que droga 70 não surgiu O cara vem enchendo a merda do saco Alarde, aqui, aqui Tentar ficar fora da visão dos cara Porque, vixi, é o Gennadius, velho Desceu Ai, Gennadius Não me enche o saco, não, meu filho Nossa, essas faquinhas aqui É apelativo, hein Vixi, é louco Olha o tamanho dos caras Ah, vamos trocar com isso Vai Pega o arqueiro O arqueiro não acerta a gente de longe mais Vem, filhão Você vai ficar do lado do Gennadius aí Cortando um prego Mundo amore Abaixa você Abordoada agora Abaixa a tensa Lá no meio Segura, Gennadius Nossa A vestida pegou bem em cima Vamos tacar a agulha Filhão, tá querendo tomar também, né Só mais Um golpe E eu te perco Deve ser o braço direito do Gennadius Vai morrer, Gennadius Como é que faz Vai morrer, papai Por que você me arrastou pra terra dos mortos Por tentar matar minha mulher A puta da sua mulher é uma assassina Deliberada e cruel Cumpri o meu dever como Filactai E por isso você tomou a minha vida A sua vingança está acima da lei, Mejai Pois saiba Que os Filactis vão te perseguir E eles terão Sua vingança Que o oculto Caminhe ao seu lado O senhor Duduat Aguarda Vixe, velho Vai morrer Filax Os Filax estão atrás de você Eles são poderosos caçadores de recompensas Que irão atacar você Quando te avistarem Beleza Vamos vazar, velho Vamos cair fora Senão a gente vai morrer Só vaza Vamos tentar recuperar a vida Ai, droga Me deem um ajuda aqui Vou cair fora dali Um soldado está tentando acender o braseiro Detenha ele Não Deixa ele acender o braseiro Meu irmão Só quer recuperar a minha vida Só relaxa Bom, vamos subir agora E aí, meu irmão Firme? Bom Subi aqui A gente tem que ficar esperto agora Que os Que os Filacos Os caras vão tentar atacar de toda maneira Bom Vamos ver aqui O quadro de missões Principal O fim da serpente Para assassinar a serpente Pai é que deve descobrir sua identidade Beleza Aqui tem umas missões secundárias também Prisioneiros no templo Sacerdotes no templo Isso aqui a gente tinha que ter feito antes Mas eu não achei os outros sacerdotes, velho Os outros sacerdotes Sumiu Chuva de flechas Precisão Lança cinco flechas Ao mesmo tempo Às vezes é bom Às vezes não, né Às vezes eu não quero usar cinco flechas Ao mesmo tempo Item de missão Carta de Tahira Brasão de Medjay Enfim Vamos lá O que a gente vai precisar fazer agora É Encontre a sala do Escriba Real Cadê o Lucius? E aí, meu irmão Nova descoberta Nomo de Canoco Pior que a gente vai ter que entrar de novo ali, né No vilarejão, hein Bom, vamos lá Que coisa a gente Isso nem me viu Vou continuar Olha Vamos lá. Recurso seguir a estrada indisponível. Eu gosto de seguir a estrada aqui pra gente ir apreciando essa beleza de jogo. Olha que coisa linda, isso é louco. Nível 12 sugerido, eu acho que 9 já dá pra dar umas pancadas, né? Só ficar mais na espreita. E eu acho que a gente vai ter que... Vamos ali, porque a gente sobe aquele muro lá e entra na investida. Só pra os caras não perceberem. Vamos deixar o Lucius aqui. Os guardas são vigilantes aqui. Certo. Então... Sem dar a cara, por favor. 5 flechas, papai? É muitos. Vai ter que trocar. Vai massacrar tudo. Vai voar flecha pra todo lado. Arco de Enquanto. Pior... Que não vai matar o cara ainda. Tentar dar a investida por trás dele ali. Isso aqui é o tesouro. Quietinho, filhão. Objetivo próximo, aperte pra chamar Senu. Vamos lá. Vixi, achei ele já, velho. Ele tá na sala do escriba. Sem chance, filhão. Quietinho. Ah... Não é possível que os caras foram avisados, hein? Mas de onde esse cara surgiu, velho? Fala sério, mano. Tinha um só aqui. Bom, vamos lá. Olha essa paisagem, velho. Ó o Lucius lá esperando, mano. Que foda. Opa. Tem guarda por ali. Vem aqui conferir, filho. O que que você viu aí? Nossa, eu vi alguma coisa. Eu acho que eu vi alguma coisa também. Vai. Vai, meu filho. Vamo. Ei, por que? Ouvi o quê? Ei! Morre, velho! Nossa, agora veio uma paulada de nível mesmo. Tenho um alvo claro! Vou limpar você. Posso acertá-lo. Faltando de cara, velho. Nossa, essa foi forte, hein? Aí não, meu irmão. Tá vendo? Por isso que é bom entrar em silêncio, velho. Entrar de boa, não adianta. A gente entra querendo massacrar todo mundo e se lasca. É muito soldado e, tipo, eu já tô entrando, mano, vulnerável. Porque eu tô em um level baixo dos caras já. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. No próximo episódio eu trago pra vocês a continuação. E daí a gente entra... Na sala do Scriba e vê o que que a gente vai precisar fazer lá. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, não esquece daquele like fortalecedor aqui embaixo. Beleza? Então é nóis. Valeu. Falou.